A homenagem a todos os motoboys e a todos os mototaxistas Muita gente acha que eu escrevi essa música pra minha moto Mas não, essa música eu fiz de homenagem pra todos os motoboys e todos os mototaxistas A galera que sai pra entregar o lanchinho em casa pro trabalhador Vê se vocês cantam minha música, tá na Rádio Litoral Sim, ó Quem peço permissão pra sair com ela E ela faz questão de me acompanhar E não importa o chão, é só acelerar Na areia, no mundo, no asfalto, na estrada de chão Eu tô com ela Balança! Atenção com a luzão É pelo primeiro pontinha Botou bom e botou tarde Correria todo dia A minha magela Leva pra todo lugar Passa a som ou passa a chuva Obrigado por me acompanhar A minha magela Leva pra todo lugar Não importa a poderinha Minha hora vai fechar Não foi um dia assim, ó Se liga em parceiro É na visão Trânsito hoje em dia Brincadeira não Vou te dar uma ideia Se liga Usa parceiro Quanto a hora não chegar Os primeiros do trânsito Correria todo dia O que é a minha magela Até pra dar o pão Até pra dar o pão É pelo primeiro pontinha Botou bom e botou tarde Correria todo dia Me leva pra todo lugar Me leva pra todo lugar Passa a som ou passa a chuva O que é a do a acompanhão A minha magela Não me importa qual ele ia, minha hora vai chegar